No dia 21 de novembro de 1960, uma grande equipe composta de cientistas, técnicos e engenheiros aguardavam ansiosamente pela decolagem do foguete Redstone da Estação da Força Aérea no Cabo Canaveral, na Flórida. Até que um inusitado e impensável aconteceu. O foguete decolou, mas logo de seguida o motor desligou prematuramente. O foguete havia subido apenas 10 centímetros e caiu de volta na plataforma de lançamento. A torre de escape foi ejetada e de seguida o paraquedas principal abriu, seguido do reserva. Ficou então em pé um foguete totalmente cheio de combustíveis altamente explosivos que o vento puder deixá-lo cair a qualquer momento, criando uma enorme explosão. E ninguém tinha algum controle sobre o foguete, uma vez que todos os cabos haviam se desconectado assim que o foguete decolou. Algumas pessoas sugeriram mandar alguém reconectar os cabos manualmente, mas seria muito pergoso. Algumas pessoas sugeriram mandar alguém cortar os paraquedas para que o vento não deixasse o foguete cair, mas seria muito pergoso. Algumas pessoas sugeriram efetuar disparos contra os tanques de combustível para despressurizá-los, mas isso também seria muito pergoso e poderia ocasionar uma enorme explosão. O evento poderia ter sido exatamente igual ao Vanguard TV3, ocorrido há três anos antes. Naquele dia, logo após a decolagem, com apenas 2 segundos de voo e 1.2 metros de altura, o foguete perdeu potência e caiu de volta na plataforma de lançamento, criando uma enorme explosão, destruindo o foguete e o satélite a bordo, além da plataforma de lançamento. Mas para entendermos como todo esse problema com Redstone foi resolvido, precisamos voltar 64 anos no passado. No final da década de 50, a corrida espacial influenciada pela Guerra Fria estava a todo ritmo. Duas superpotências competiam para demonstrar quem fazia mais feitos impressionantes, ao mesmo tempo em que demonstravam poder e superioridade através de ciência, tanto militar quanto espacial. De um lado, a União Soviética alcançava feitos impressionantes, como colocar o primeiro satélite no espaço, colocar o primeiro homem a orbitar o planeta Terra, entre outros. Do outro lado, os Estados Unidos, também alcançando feitos incríveis, mas sempre a dois ou três passos atrás. E foi nesse ritmo que no final dos anos 50 e início dos anos 60, os Estados Unidos estavam a conduzir vários estudos e testes com foguetes. Coisas como computadores de voo, sistemas automáticos de abordagem voo, combustíveis, separação entre o foguete e a cápsula, entre vários outros, estavam a ser profundamente testados e aperfeiçoados. No dia 21 de novembro de 1960, sob a intitulada missão Mercury Redstone 1, que seria a primeira missão do Projeto Mercury, o primeiro programa espacial de voos tripulados dos Estados Unidos, em que a missão consistiria em realizar um voo suborbital sem pessoas a bordo, visando testar a segurança, a confiabilidade e conformidade dos diversos sistemas embarcados a bordo da cápsula Mercury, fabricada pela McDonnell Douglas, assim como do foguete Mercury Redstone. O foguete Mercury Redstone media 25 metros de altura, 1,78 metros de diâmetro e pesava 30 toneladas. Além disso, usava uma mistura de álcool e oxigênio líquido como combustível. O foguete era anteriormente um míssel balístico usado para transportar bombas nucleares, mas passou por diversas mudanças para se adaptar às características e condições do programa Mercury. Esse seria um voo suborbital, ou seja, aquele no qual o foguete não entra em órbita ao redor da Terra, mas sim descreve uma trajetória balística e reentra na atmosfera. Naquela manhã de 21 de novembro de 1960, pelas 9 horas, uma enorme equipe composta de cientistas, engenheiros, técnicos, entre outros, aguardavam ansiosamente pela decolagem do foguete. Até que o impensável aconteceu. O foguete ligou seu motor e decolou, mas logo de seguida o motor desligou prematuramente. O foguete havia subido apenas 3,8 polegadas, ou 9,6 centímetros, e caiu de volta na plataforma de lançamento. A torre de escape foi ajetada e subiu cerca de 1.200 metros como programado. Três segundos depois, o paraquedas principal foi acionado, seguido de reserva. Ficando assim em pé, um foguete totalmente cheio de combustíveis altamente inflamáveis, preso a nada, e que o vento ameaçava deixá-lo cair a qualquer momento, criando uma enorme explosão. E para piorar, os únicos cabos que permitiam algum controle sobre o foguete, haviam se desconectado no momento da decolagem. Algumas pessoas na sala de controle começaram a sugerir mandar alguém reconectar os cabos, mas como dito antes, isso seria muito pergoso. Isso porque, para além do foguete estar completamente cheio de combustível, com dois paraquedas abertos e preso a nada, o sistema de retrofoguetes usado para orientar a cápsula em voo, assim como o pacote de cargas explosivas do sistema de autodestruição do foguete, estavam armados. O diretor do voo da missão, Chris Craft, também negou várias outras ideias propostas pela equipe em pânico na sala, incluindo mandar alguém cortar os paraquedas e efetuar disparos com rifle contra os tanques de combustível. Mas o que causou esse problema todo e como esse problema foi resolvido? A sequência de etapas da missão Mercury Redstone 1 para o lançamento do foguete Redstone era a seguinte. Após a decolagem, o foguete iria voar até atingir uma velocidade de Mach 6, ou seja, 6 vezes a velocidade do som. Após cerca de 2 minutos e 20 segundos após a decolagem, a torre de escape seria ajetada. Em uma missão com astronautas a bordo, essa torre seria usada para puxar a cápsula contendo os astronautas para bem longe, em caso de uma falha grave no foguete. O próximo passo seria a separação da cápsula do resto do foguete, por pequenos motores de combustível sólido. A cápsula então mudaria de orientação e retrofoguetes seriam acionados, diminuindo um pouco da velocidade horizontal da cápsula. Depois de alguns minutos de queda livre, os paraquedas seriam abertos e momentos depois, a cápsula realizaria o splashdown no oceano. Apesar de todos os potenciais riscos, todos concordaram que apenas no dia seguinte é que seria seguro se aproximar do foguete, uma vez que as condições do vento eram favoráveis e não indicavam que iriam piorar. E o diretor Chris Craft ouviu um dos conselhos de um dos engenheiros que era melhor esperar até o dia seguinte que as baterias iriam descarregar e o combustível iria aquecer e evaporar sozinho. O motivo desse incidente, de acordo com a investigação, foram dois cabos que se conectavam ao foguete e que se separaram na ordem errada. Na base do foguete, em uma das aletas, dois cabos eram conectados. Um deles era um cabo de energia de quatro pinos que fornecia energia ao foguete até o último segundo e mantinha as baterias carregadas. E o outro era um cabo de controle com 60 pinos. O cabo de energia com quatro pinos tinha de se desconectar por último, já que para além da energia, ele fornecia um aterramento para os sistemas do foguete. Mas naquele dia, o cabo de controle de 60 pinos era mais longo do que o esperado. Isso porque na verdade ele era um cabo para um outro míssil, e não para o redstone. Então foi feita uma adaptação no cabo para compensar. Isso fez com que o cabo de controle se desconectasse por último ao invés de ser o primeiro, com a separação ocorrendo 29 milissegundos depois do cabo de energia ter se desconectado. Nos curtos milissegundos após o cabo de energia já ter se desconectado, antes do de controle, permitiu que a ausência de aterramento ocasionasse com que uma substancial corrente passasse pelo relé que desligaria o motor, o desligando logo após a decolagem. Como o motor havia sido desligado, as próximas etapas do programa de lançamento foram acionadas, como a ejeção da torre de escape e a abertura do paraquedas principal. Assim que o paraquedas principal foi aberto, e os sensores de carga não detectaram nenhuma carga sobre o paraquedas, o sistema concluiu que o paraquedas principal havia falhado, o que fez com que o reserva também fosse acionado. O foguete Redstone sofreu apenas pequenos danos em suas aletas no momento da queda, mas com pequenos reparos ele poderá ser usado novamente. Um mês depois, um outro foguete Redstone, junto da mesma cápsula Mercury, foi usado numa outra tentativa. Dessa vez, curou tudo bem. Dessa vez, curou tudo bem.